Oi crianças, tudo bem? A história de hoje é Beleléu e os números. Quem escreveu essa história e desenhou foi o Patrício Duginani. Espero que gostem da história de hoje. Então, vamos lá! Era um manguês. Na casa de Gabriela tem um Beleléu. Mas não adianta sua mãe chamar sua atenção. O menino deixa tudo espalhado pelo chão. Por causa da bagunça, Gabriel não acha nada. O Beleléu sempre esconde os brinquedos da garotada. Um dia, os pais do Gabriel ajudaram a arrumar a bagunça e pôr a ordem na confusão. Das coisas que Beleléu esconde, você quer saber o que apareceu? Um pato de borracha no saco de farinha. Dois bonecos deixados no chão da cozinha. Três aviões levados para o quintal da vizinha. Quatro carrinhos na casinha do cãozinho. Cinco livros no fundo da geladeira. E não parou por aí. Seis pincéis o Beleléu enfiou dentro da jarra de suco. Foram sete os lápis de cor deixados no meio do corredor. Oito dinossauros escondidos na caixa de biscoito. Nove peças de quebra-cabeça embaixo da mesa. E para terminar, o que foi de assombrar quando embaixo do colchão da cama do Gabriel acharam enroladinhas e escondidas dez cuequinhas sujas e encardidas? Fim! Gostaram da historinha? Eu adorei! Gostaram da켓. D Definit haste de protegir a minha vida. Legenda Adriana Zanotto